Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passo, faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com vergonha Esse é o bonde dos moleque Muito louco de bailinha Muito louco de bailinha Chama Geraldo Bond pra rolar Chama Geraldo Bond pra rolar Chama Geraldo Bond pra rolar Chama Geraldo Bond Tava aqui no baile escutando aquele son Faz o passo, faz o passo, faz o passo do romano Faz o passo, faz o pass fact dramano Dão, 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 dão dão Tá aqui no baile escutando a pensão Dão, 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 dão E logo morna vinha, que faz um tocar Os muleque ta chapadão, ta chapadão de paranga Dão, 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 dão Faz o passo, faz o pass fact Param a rirma Mas aquele que eu tô com vergonha Esse é o bonde dos moleque Muito louco de bailinha Muito louco de bailinha Muito louco de bailinha Chama Geraldo Bosch pra rolar Chama Geraldo Bosch pra rolar Tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão Tava aqui no baile e escutando a questão Dão, 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 dão Deu alguma novinha que faz um doque do pau